Música Vai caralho, vai caralho, vai caralho Hahahaha Parabéns pra você Que parou Dessa data querida O que é você? É um bolo? Ou é um prato de bolo? Vem Guia pagar o quarto Guia Vai pegar o quarto Guia É meu bolo, cara Sério que você fez um bolo? Só derreteu muita vela, né? Porque não deu tempo Amorinho do papai, filha Papai não esperava não Eu achei que o Kaique tinha desconfiado desse bolo Como, Zaná? Deixa eu ver se tava gostando Caraca, eu não esperava Obrigado, dá beijo Legal Não esperava Eu achei que o Kaique tinha desconfiado desse bolo Como? Eu não tô desconfiando de nada Eu fiquei pensando, né? Caramba, como eu vou fazer pra me poder esconder esse bolo E pra mim esconder o bolo Eu queimando meus dedos pra acender a velha E a vela não acendia Tá uma beleza Vou cortar o bolo Primeiro arranca as velas, né? Borra com a vela Cara, eu não esperava não, velho Aqui já dá pra experimentar Eu não tô com muita fome Bora ver se tá gostoso Hum Hum Boa no chocolate Boa no chocolate Boa no chocolate E o presente? E o presente? Cadê o presente de babai? Cadê o presente de babai? Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Não sei que dia que tá saindo esse vídeo aqui no canal Mas eu sei que eu tô postando uma fotinha lá no Instagram Ó, eu tô postando esse aqui agora no Stories Vou postar aqui pra galera Compartilhar E vou postar também lá no feed, gente Ó, você não me segue ainda esse aqui, ó Aqui em cima, ó Kaique.ubi tem curso Segue lá Pra que fica falando Não responde no Instagram Mostrar aqui pra vocês, ó É que é muita gente Ó, olha isso aqui Como é que eu não respondo? Olha o tanto Meu lixo, Maria Nossa Senhora É Hardcore, meu irmão E na outra aba ali, gente, ó Tem mais, ó Geral Olha o tanto que tem aqui também, ó É gente demais, rapaz Olha isso aqui E aqui em solicitações tem mais, ó Que eu tiro um tempinho pra poder responder vocês Eita P*** Do caralho Tá doido, meu irmão Então me segue lá Se você ainda não seguiu Sempre quando eu posto Responde sim Tá provado Acabei de postar essa foto lá no Instagram Então corre lá e comenta que veio pelo vídeo novo Que eu vou ficar muito feliz, velho Se vocês for lá e comentar Desculpa, gente Essa cara de som Essa cara destruída aqui Que eu trabalhei o dia todo Eu sei que tô inchado Tô feio Cabeludo, velho Tô droga Destruição Mas a minha companheira Sempre está com medo É Não Filha da mãe Então bora voltar lá pro quarto Que eu e minha maravilhosa namorada Estamos aqui deitados nessa linda cama Assistindo La Casa de Papel quarta temporada Aí que você tem Netflix Passa a Netflix Passa a Netflix Pra mim Que não sei o que Não, gente, não tem Netflix Quem banca é a minha sogrinha Ai, como eu amo a minha sogra, gente Pelo amor de Deus Minha sogra é aquela maravilhosa Tem gente que odeia a sogra Fala que sogra tem que tratar É com spin, né? Com rosa Pois a minha sogra não Minha sogra Ela é boazinha Ela me trata maravilhosamente bem Dom, amanhã Você vai pro serviço Com a soquinha cortada E você, velho Você ama sua sogra? Você tem sogra? É, gente Acho que... É BV Nunca beijou na boca ainda Ela tá olhando Desfaça Eita! Perdeu o BV agora Eita! Boca não, cara Ô Tá pensando em ir ali Colocar o boné, né? Ficar um pouco mais bonito Só que a gente já tem intimidade demais, né, gente? Olha a Tainá A cara da destruição Olha a Meg Eu tô feio também A gente já tem intimidade já Eu falei pra vocês aqui Que era a foto, né? E agora eu vou ler o textinho que eu fiz, gente Bora lá, eu vou ler aqui E vou deixar aqui no cantinho da tela Pra vocês lerem junto comigo Bora lá! Posso ler? Sim! Nem a Meguinha tá esperando Parabéns pra mim mesmo Muitos anos de vida, Kaiquinho Que você não desista dos seus sonhos Assim como você não desistiu nos momentos mais difíceis da sua vida Lá atrás E hoje olhando pra vida de um ângulo diferente Consegue ver que valeu a pena toda essa trajetória que você caminhou Como foi maravilhoso o ano de 2019 Como tá sendo maravilhoso esse início de 2020 Quem diria, Kaiquinho, que sua vida iria mudar da forma que está mudando? Não irei citar nomes Pois corre o risco de esquecer de alguém muito importante Mas se você está lendo essa mensagem Você sabe a importância que você tem na minha vida Seja um amigo, familiar ou um inscrito Vocês não tem noção do quanto vocês... Vocês não tem noção do quanto vocês são a minha motivação de não desistir Uma mensagem de mim mesmo para o meu eu do futuro Um grande beijo e nunca desista Com amor e carinho De Kaiquinho do presente para Kaique do futuro Não entendi nada Só besteira Quer, não gostou? Por que Kaique do presente para o Kaique do futuro? Eu não entendi só mensagem para o Kaique do futuro Para ele ler essa mensagem de motivação E não desistir quando ele estiver triste lá na frente Porque a nossa vida é assim Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal E aí eu vou ver essa foto e vou ver essa mensagem De um momento que eu estou feliz, que eu estou bem E falando para mim num momento difícil lá no futuro Que as coisas vão melhorar Porque isso sempre acontece E isso menino é boa nas mensagens Obrigado Ah não Eu não quero também Então bora voltar a assistir nossa série Vocês vão ficar aqui na gaveta Amanhã a gente se fala, tá bom? Tchau Tchau Obrigada Seis horas e meia depois Oi gente, bom dia Bom dia Como vocês sabem, hoje é meu aniversário Hoje é aniversário do Kaique, se você não está ligado Eu não ganhei presente, então eu estou chateado Kaique, hoje é seu aniversário, você vai fazer o quê? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Meu vizinho Eu não sei Oi cavalo Eu não sei Oi cavainho Porque estamos de quarentena E o que que a gente faz na quarentena senhor? A não ser ficar aqui de casa? Ai gente, tá aqui pensando Olha que coisa mais louca Pra você ver como que as coisas são Eu nasci no dia do meu aniversário, cara Oi Cara, como o mundo é perfeito Rapaz, como é que você vai comemorar seu aniversário? Falou Que porra Eu vou sair de casa Eu vou sair de casa Eu quero ver gente Eu quero ver gente Eu quero ver gente Eu quero ver gente Já sei Se eu não posso sair na rua, eu vou virar um samurai De toque, é claro Vai de samurai aqui Eu quero me divertir hoje no meu aniversário Todo dia tem uma merda Que graça tem fazer aniversário na quarentena Podia adiantar o aniversário também Se adiantou tudo Por que não adiantou o aniversário? Ah cavalinho, para Que você ficava pegando aquela cavalinha Mentira Oi Meg Falando quem pegava a cavalinha lá do sítio Que safado E aí? Você tem três filhos Ô Tainá Cavalinho tem três filhos E ele não paga pensão Que cavalei safado, velho Vou aumentar você Fui fazer o bigode E me cortei Não é brincadeira Bigode não Penujo Porque quem tem barba é a Meg Esse aqui é barba Esse aqui é barba Quem não tem barba é esse aqui? Para não deixar o dia de hoje passar em branco Eu e a Tainá vai fazer um churrasquinho aqui em casa Quem vai participar do churrasco? Agora a gente vai lá no mercado né? Porque a carne aqui já tem essa pecinha de carne aqui ó Aí vamos comprar um quilo de linguiça A Tainá tá afim de tomar uma cervejinha Que ela gosta de tomar cervejinha Ela não vai mentir Mas quando eu tomo a minha cachaçinha e... Usar maionesezinha Essas coisas aqui Só nós dois mesmo Por quê? Porque a quarentena não deixa a gente... Eu não aguento uma coisa dessa? Eu não aguento gente Mas vamos lá vai Vamos ver no que que tá aí Vamos Por quê irmão? Como faço aniversário? Me julga nossa Ai Meguinho do céu E cadê minha mamãe? Ai Meguinho Ai Meguinho Ai Meguinho Nada a ver Vamos deixar de enrolação E bora pro mercado Ainda vai ser uma maluqueira Ué? Chineleira Fala a gente aí Aí Já pegar uma cervejinha Vai pegar esse qual mesmo? Claro Não é assim não tomou ter cerveja Tem que ser escola Deixa eu pegar essa aqui amor Que essa aqui é um beck econômico 18 latas Leve 200 e pague um Eu não sei se você entendeu Que tava na sua mãe Aí gente A gente tá achando que vocês não são ninguém Vou fazer as contas aqui né Pra ver qual que vale mais a pena levar Quatro Quatro Três Dois Dois fazer esse vídeo para vocês 11 horas só que ainda tem que tomar banho com alguma coisa vou dormir lá para cinco horas da manhã eu acordar às dez e meia para não poder postar esse vídeo aqui para vocês 11 porque esse meu compromisso postar o vídeo para vocês como sempre né o vídeo fica grande demais já tem tudo isso aqui editar e ainda tem essa porrada de vídeo aqui para editar então claramente não vai dar tempo eu vou finalizando vídeo por aqui vocês ver a continuação desse vídeo aí no próximo vídeo vocês me perdoem mas vocês querem que eu posto o vídeo não quer e aí eu tenho que fazer isso eu não aguento até comentei lá no Instagram que eu acho que eu vou precisar contratar um editor para mim porque eu não tô aguentando essa vida então se você é editor de vídeo aí chama lá no Instagram e manda um link de um vídeo que você editou a gente conversar porque eu tô precisando cara eu durmo agora já acordar daqui a pouco isso não está certo gente então esse foi o vídeo segue no Instagram está aparecendo aqui embaixo se você ainda não segue deixa o like no do vídeo que isso ajuda muito o canal se inscreve se ainda não for inscrito é isso até o próximo vídeo tchau